O desespero da concorrência começa agora! Picape Predadora! Picape Predadora! 14 alto-falantes, zeros, ramer 6.5K! Módulos Tarampis T60K! Final de fonte, produção... Hum, hum! Nossa senhora! Picape Predadora! Picape Predadora! Picape Predadora! Sistema de alta voltagem, máquina de fumaça interna, iluminação 3D! A Predadora chegou! Concorrência! A Predadora! Tem capa, Picape Predadora! Aqui tem som que corresponde! Esse é mais um projeto em peguinha! Chega botando pressão, batendo, dando sabugada! No cabelo das meninas, sacudindo com pancada! Tudo um pancadão! Pregadora é pancadão! Com 14 alto-falantes! Batei no paredão! Sempre inovando com o que há de melhor em qualidade Mixagens by DJ Anderson Ô moleque show do Pará Vão parecer Picape Predadora Quatorze alto-falantes zeros hammer seis ponto cinco K Tudo na carroceria Módulos Tarampis T-60K Sistema de alta voltagem Máquina de fumaça interna Iluminação 3D A Predadora chegou concorrência Nobody sees, nobody knows We are a secret, can't be exposed That's how it is, that's how it goes Far from the others, close to each other In the daylight, in the daylight, when the sun is shining On the late night, on the late night, when the moon is blinding In the plain sight, plain sight, stars and lighten You and I, you and I burn on, on Put two and two together, forever, we'll never change Two and two together, we'll never change Nobody sees, nobody knows We are a secret, we are a secret, can't be exposed That's how it is, that's how it goes Far from the others, close to each other Gin Autosom A página oficial, oficial do som automotivo My silence, my silence, within your arms When the world gives happy burdens, I can bear it thousand times On your shoulder, on your shoulder, you're reaching in the sky Feels like paradise Put two and two together, forever, we'll never change Two and two together, we'll never change Nobody sees, nobody knows We are a secret, can't be exposed That's how it is, that's how it goes Far from the others, close to each other That's when we uncover, cover, cover That's when we uncover, cover, cover Picape Predadora Picape Predadora Quatorze alto-falantes zeros Hammer seis ponto cinco K Módulos tarampis de sessenta K Sistema de alta voltagem A Predadora chegou, concorrência I only pray you'll never leave me behind Because good music can be so hard to find I'll take your hand, hold it closer to mine Our love is there, when I change my mind My heart's in stereo Please don't use, don't listen close Never bounce in every note Make me your radio Turn me up when you feel low So it's like that you were meant for you Sing a lot to my stereo Sing a lot to my stereo Oh, oh, oh boiled啦 I'll take your hand, hold it closer to mine I only pray you'll never leave me behind It seems to know theena The honor needed me behind I can'ture DJ Anderson, o moleque show do Pará 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 Tchau. A qualidade é a diferença. A predadora chegou. Concorrência. Acesse youtube.com barra Jim Autosom e ouça os melhores CDs automotivos. Acesse youtube.com barra Jim Autosom e ouça. Acesse youtube.com barra Jim Autosom e ouça. Acesse youtube.com barra Jim Autosom. Autossom, Jim Autossom, a mídia que você precisa, a mídia que você precisa, destaque. 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 Baby, everything you are, is everything I need, is everything you need. Baby, everything you are, is who you are meant to be, is you a man for me. DJ Anderson, oh moleque show do pará. Baby, everything you are, is who you are, is who you are, is who you are, is who you are. Picape Predadora. I am feeling alright, with my crazy girl tonight, all we need is celebration. DJ, play my favorite song, people dancing on my lawn. Let's start a revolution. Get up and dance, get up and move your body, get up and dance. This is your celebration. Get up and dance, get up and move your body, get up and dance. This is your celebration. This is your celebration. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Get up and dance. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Wine, wine, the very wine, wine Quiero revivir esos momentos Te quiero decir que ahora te quiero Duele vivir solo de recuerdos Tú y yo, tú y yo Éramos uno en un millón La melodía deseando Se me olvidó Quiero que se repita Como mi canción favorita Dale rewind, wine, dale rewind, wine Y te tocaré la noche enterita Dale rewind, wine, dale rewind, wine Oh, 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 oh You're my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita Como mi canción favorita Dale rewind, wine, dale rewind Dale rewind, wine, dale rewind, wine Oh, 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 oh You're my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita Como mi canción favorita Dale rewind, wine, dale rewind, wine Estúdio DJ Anderson Produções Produzindo e inovando no que há de melhor em qualidade DJ Anderson O DJ referencia do som automotivo Feelin' kinda loco Wanna dance all night And maybe, maybe And maybe, maybe I'll get you, baby I've seen you once before And you're just my type Think I'll get lucky Oh, baby, baby Come on, call me bonita Don't be shy, I promise to please ya Te quiero, te quiero Ah, ah, I'ma show ya Come on, call me bonita Don't be shy, I promise to please ya Getting hotter And I'm about to be your midnight star Got that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Oh, oh, oh Got no worries, got no care Cause in trouble everywhere Boy, you got me dancing Got me dancing, dancing Got that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Oh, oh, oh Pica, pipa, predadora A pura tecnologia com o que há de melhor no som automotivo Dancing, dancing Dancing, dancing All I wanna do is keep you up all night Forget your girlfriend We keep it secret Boy, what you got is really hard to To find You got me twisted Think I'm addicted Come on, call me bonita Don't be shy, I promise to please ya Te quiero, te quiero Ah, 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 I'ma show ya Come on, call me bonita Don't be shy, I promise to please ya Getting hotter And I'm about to be your midnight star Got that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Oh, oh, oh Got no worries, got no cares Girls in trouble everywhere Boy, you got me dancing Got me dancing, dancing God that look like you don't care Acting like a millionaire Boy, you got me dancing Oh, oh, oh Got no worries, got no cares Girls in trouble everywhere Boy, you got me dancing Got me dancing, dancing Dancing, dancing DJ Anderson O Moleque Show do Pará DJ Anderson O Moleque Show do Pará Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Oh, oh, oh Yo soy una chica loca Ven y besa mi boca La fiesta es ardente Acesse youtube.com Barra Gin Autosom E ouça os melhores CDs automotivos Picape Predadora 14 alto-falantes Zeros Hammer 6.5K Tudo na carroceria Módulos Tarampis T60K Sistema de alta voltagem Máquina de fumaça interna Iluminação 3D A Predadora chegou Concorrência J xiv J xiv J xiv J xiv Que rense al wo descuidido Encuiltra Sistema de alta voltagem veil Máquina de alta Hertz J xiv 받고 J xiv J x Iv Eu sou uma chica louca, vem e beijar me boca, esta noite é calente Eu sou uma chica louca, vem e beijar me boca, a fiesta é tarde Eu sou uma chica louca, vem e beijar mi boca, esta noite é calente Eu sou uma chica loda, vem e beça minha boca, a fiesta está leve A predadora chegou, concorrência Vai em qualquer lado, então deslizar, deslizar, vem jogando e segurar Preparar, pode ir pra, vai ser só o lugar Então deslizar, deslizar, vem jogando e segurar Preparar, pode ir pra, vai ser só o lugar Preparar, pode ir pra, vai ser só o lugar PICAPE PLEDADORA 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 PICAPE PEDADORA 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 O papo de caixota dela vai, Jesus da Maria é, pai livre de favela De casal é, pai livre de favela, a casinha é, pai livre de favela E o senhor não declara, tu papo de caixota dela vai Porre, porre, porra lá na tete Beija, beija pra caramba! Picape Predadora Quatorze alto-falantes Zeros Hammer 6.5K Tudo na carroceria Módulos Tarampis T60K Sistema de alta voltagem Essa é mais uma produção feita pelo Moleque Show do Pará Chega plantando pressão, batendo, dando sabogada E o cabelo das meninas, sacudindo, complicada Tududun Bancadão Predador É Pancadão Bancadão Com catorze alto-falantes Batendo no paredão Tchau. 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 Tchau.